E aí pessoal, meu nome é Lildeglan Ferreira e nesse vídeo eu vou ensinar a como aplicar o efeito chroma key pelo seu celular no editor de vídeo KineMaster. Então se você quiser aprender é só continuar assistindo esse vídeo. Primeiramente a gente vai entrar no aplicativo do KineMaster, essa aqui é a versão Pro e a gente vai aqui no botão de mais assistente de projetos ok. Daí você escolhe um fundo, eu vou escolher aqui qualquer fundo, o fundo do vídeo do canal e vai sempre aplicando o seguinte, aí se você quiser você escolhe uma música mas eu não vou escolher e aí ó para não ficar dando esse zoom, vai você clicar no vídeo e aí vai no recorte e vai nesses dois traços horizontais aqui ó e aí você redimensiona até preencher a tela, clica no V e aí você vai em camada para aplicar o efeito mídia e escolhe o seu efeito chroma key e escolhe o seu efeito chroma key. O meu vou escolher esse aqui e deixa o seu like e preencher a tela totalmente. Fica no V e aí você vai aqui novamente você vai aqui no no esse verde aqui embaixo e aí vai nesse desenho dessa mulher com as duas mãos da cintura que eu não sei exatamente o que é e aí você ativa vai estar desativado você ativa o efeito e automaticamente você já vai ativar o seu efeito chroma key no vídeo. Clica no V e aí você dá o play E então foi isso pessoal se vocês gostam desse tipo de vídeo deixe nos comentários e também deixe o seu gostei se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sino de notificações Deem ideias aí nos comentários de qual tipo de vídeo e como vocês querem que eu faça os próximos vídeos E aí E aí E aí E aí E aí